Vamos ao conhecimento, sou Anderson Patrocínio, apresentador do canal Jurídicos. Nesse vídeo abordarei sobre interceptação de comunicações telefônicas, mas antes que você esqueça, dê a moral de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e desde já clique no botão ao seu lado direito na cor vermelha para fazer inscrição no canal. O inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 garante à população brasileira o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, mas também permite a sua violação em determinadas situações, como por exemplo, investigações em processos criminais com ordem judicial. A lei 9.296 de 96 regulamentou o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, cujo texto garante como regra o sigilo das correspondências e telecomunicações, mas o direito ao sigilo não é absoluto, pois há situações das quais o direito ao sigilo pode ser um empecilho, podendo atrapalhar o prosseguimento de uma investigação criminal, por exemplo. O artigo 1º informa dois requisitos. A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova em investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto na lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Então, não pode haver interceptação telefônica em uma ação civil ou trabalhista, por exemplo. A interceptação telefônica é a forma de captar a comunicação telefônica entre interlocutores, sendo que esses interlocutores não sabem que estão sendo escutados por um terceiro. O terceiro, que não participa da comunicação, é quem faz essa interceptação para obtenção de provas em investigação criminal e em instrução processual penal. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as notificações e sempre ficar atualizado ao ser postado um vídeo novo. Será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, o fato investigado que constitui infração penal punida no máximo com reclusão. Então, aqueles crimes que são punidos com detenção, como por exemplo, maus tratos, calúnia, dano, não pode haver a interceptação. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo a impossibilidade manifesta devidamente justificada. Essa medida só é concedida em caráter excepcionalíssimo e decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento da autoridade policial na investigação criminal ou do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. A decisão de interceptação será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exercer o prazo de 15 dias renovável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Com isso, finalizo mais um vídeo, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe nos comentários assuntos a serem abordados. Um forte abraço e até o próximo vídeo.